E aí, mano, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner, galera! E como, né, no episódio passado, a gente tá aí no Alasca, enfrentando, então, essa nevasca aqui, né? Rapaziada, é o seguinte, eu dei uma olhada aqui nas missões, vou até mostrar pra vocês, deixa eu encostar ela aqui. E as missões estão todas bloqueadas, olha só. Se eu ver aqui, ó, tá tudo bloqueado, ó. Eu acho que o motivo é porque aqui eu tenho que fazer meio que em ordem. Então, como vocês podem ver, ó, peraí, aqui, aqui, ó, bloqueado, 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 tá tudo bloqueado, ó. Menos esta daqui, ó, construção do óleo duto. É uma missão curta, onde a gente só vai daqui, entregar ali, tá? E aí eu acho que abre mais coisas pra fazer, por exemplo, a construção do óleo duto. Reparo do óleo duto, ó, entrega de peças de perfuração. Eu acho que aí abre as outras missões, eu não tenho certeza, tá? Mas eu espero que sim. Bom, eu tô aí com uma caminhonetona braba, tá? Maipraba mesmo. Não testei ela ainda ao ponto de dizer se ela passa em qualquer coisa, tá? Tô levando essa carreta aqui que eu acho que é o suficiente pra pegar os materiais que precisa pra fazer o reparo do óleo lá, tá? Não sei se serve ou não, que é a primeira vez que eu tô indo fazer isso. Mas a gente vai descobrindo o decorrer aqui, né? E isso aí, mano, se vocês estão gostando desse episódio, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam, né? Deixa aquele dedãozão no like aí que vocês vão dar aquele apoio, aquela força aí pro canal. Só fazendo isso, rapaziada. Não custa nada, é de graça. E vocês apoiam demais o canal deixando o dedão no like, beleza? Caraca, essa câmera até braba mesmo, hein? Bom, pelo menos bonita ela é, né? Ok, vamos ver. Peça de reposição, preciso de duas. Duas peças de reposição. Vamos botar aqui no neutro. Inicialmente carga. Peça de reposição, ó. Cara, dá pra botar dois ali, né? É, a princípio dá pra botar dois, ó. Teria até... Tá lá? Não, mas é aqui, meu. Peça de reposição. Aqui, aqui. Beleza. Já estamos com as peças aí. Como eu falei pra vocês, aqui é simples a situação. Só preciso levar pra lá. Vou fazer a volta aqui. Aqui eu acho que vai ser muito tranquilo com esse monstro aqui. Ela já tem bloqueio diferencial sempre ativo. Ai, ai. Acho que tem um bicho nas minhas costas. O bloqueio diferencial dela tá sempre ativo, tá? Então... A única coisa que não fica ativa é o 4x4, que eu nem vou ativar aqui, né? Que é asfalto direto. Eu espero realmente que a gente consiga liberar as outras missões fazendo essa entrega do óleo duto aqui. Então vamos lá, vamos nessa entrega, ver qual é que é. Ui, ai, ai. Rapaziada, pegamos uma partezinha aqui no asfalto mesmo que, ó. Mesmo sem ativar o AWD dela, que é a 4x4, a gente conseguiu passar. Não passou exatamente como eu esperava, né? Passou com um pouquinho de dificuldade aqui, como vocês podem ver, ó. Aí engatamos no asfalto de novo. Eu achei que ia passar com mais facilidade. Por ela ser completamente preparada pra isso, né? É um caminhoneta aí que eu acho que é preparada mais pro ralisão pesado, né? Bom, chegamos aí. Vamos reparar e ver se libera mais coisas. Aí. Gerenciamento da carga. Entrega e entrega. Pronto. Ok. Aceitamos o prêmio. Agora vamos ver se liberou mais coisas aí pra fazer, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. Ó, agora pelo visto liberou, ó. Olha aqui, ó. Suprimentos para a base. Já liberou. Deixa eu ver. Suprimentos para perfuração. Também liberou. E aqui... Fogo no barril. Cara, o que que é isso aqui? Combustível. Preciso pegar combustível e levar pra lá, ó. Tá, mas aqui... Combustível. Entrega do petróleo. Barris de petróleo eu preciso pegar. Preciso pegar o barril de petróleo. Ah, aqui eu preciso entregar em locais diferentes, ó. Entregue na central de serviço. Entregue na fábrica. Na fábrica. Aqui na fábrica. Barris de petróleo. De serviço. É, agora liberou bem mais coisa, na verdade. Reparo do óleo duto. Cara, aqui o reparo do óleo duto é lá... Ah, tá aí. É lá em outro local, ó. Tá. Vamos ver. Isso aqui. Container de carga. Canos médios. Tá, aqui eu pego. E aqui eu pego uma carga. Cara, container de carga, velho. Container de carga. Cano grande. Container de carga. Container de carga. Quanto será? Preciso levar um container de carga, mas... Ah, container. Isso aqui é gigantesco. Ah, tá. Beleza. Não vai dar pra nós levar aquilo dali. A gente precisa... Pegar uma carga que suporte na nossa camioneta, né? Então... E aqui... Experimentos para a base. Tijolos, vigas de metal e combustível. Cara, tijolos. Nossa. Longe. Vigas de metal. Ó, tijolos. Ah, mas é quatro tijolos, rapaziada. Pisa. Posto de combustível. Hum... Deixa eu ver uma coisa. Ok. A gente vai precisar levar isso desse jeito, então. Ah... Plataforma flutuante. Veículo off-road recomendado. Ó, aqui nós temos que pegar um veículo off-road que é recomendado. Ok. Fogo no barril. A gente precisa levar só o combustível de um lugar pro outro. Tá, não. Mas eu tenho uma ideia. Vamos pegar... Pegar de peça de perfuração? Não. Cadê aquele que a gente tinha visto? Eu acho que é suprimentos para perfuração. Container de carga. Não, não é esse. Qual é? Aqui, talvez. Suprimentos para a base. Ah, aqui, ó. Tá. Não vou conseguir fazer toda a entrega. Mas eu vou conseguir fazer uma boa parte dela e a gente vai explorar de novo o nosso mapa. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar mais uma caminhoneta. Nós vamos com duas caminhonetas puxando os reboques. Tá. É isso que a gente vai fazer. Então a gente vai com os tijolos. Beleza. E vamos pegar as vigas de metal. Ou combustível. Cara, tanque de combustível. Eu acho que se eu levar dois tanques de combustível eu já consigo fazer essa entrega aqui. Acho que eu vou levar dois tanques de combustível. Vamos pegar e vamos voltar para a nossa base. E vamos ativar essa daqui. Pronto, tá ativo. Vamos voltar para a nossa base. Beleza. E aí a gente troca isso daqui. Pelo... Opa. Olha. Pelo visto a gente ficou. Ó. A braba ficou. Ela não fez a volta como deveria, hein. Vamos ver se aqui para anarrer o desatolo. É... Aqui sofreu. Quem disse que ela aguenta tudo, hein. Sofreu um pouco ali, hein. Vambora. Faz a volta aí. Derrube isso daí. Que não dá nada. Eita, nóis. Vamos ver se aqui ela vai fazer a volta. Frente para derrubar. Isso aqui ela tem. Beleza. Tá, estamos tracionados. Cara, ela gasta combustível, hein. Não dá nada, não. Bom. Combustível. A gente precisa de dois de combustível. Então, vou fazer o seguinte, né. Olha. E ela acelerou bonito, hein. Ah, no 4x4... Complicou. Vai, passa, passa, passa. Vamos embora, tia. Aí. Bom. Vamos pegar... Vamos desativar o 4x4. Tipo, aqui. Que eu acho que a nossa base de pegar é aqui, né. É, aqui é a nossa garagem, tá. Beleza. Vamos botar ela para lá. Primeira coisa. Vamos pegar os tanques de combustível. Deixa eu vir aqui já e trocar esse implemento por tanque de combustível. Beleza. A gente implementa. Eu não posso trocar, então eu tenho que... Desengata. Exclui. Beleza. Loja. Implementos externos no batedor. Ah, é isso aqui. Implemento pequeno de tanque de combustível para ser usado em veículos batedores. Beleza. Estamos com um tanque. Precisamos de mais um. Vamos tirar daqui que nós vamos vir com a outra caminhoneta aqui. Fazer essa entrega. E eu espero que seja suficiente, né. Realmente eu espero que seja suficiente. Vou botar... Beleza. Agora, vamos trocar para a outra, né. Rapaziada, já estou com a tripa pronta aqui. Fechou. Vamos lá no posto. Abastecer essas cisternas aqui. Porque eu acho que elas devem estar vazias, né. E aproveitar e abastecer esse cara aqui também. Vamos marcar o posto aqui. O posto... Espera aí. Cadê? Só um pouquinho. Cadê o negócio aqui? Nós estamos aqui. Suprimentos para a base polar. Cadê? Tinha esse aqui, né. Suprimentos para a base polar. É, combustível. Tá. O combustível está ali embaixo. Então nós vamos pegar... Vamos cruzar aqui, ó. Cara, eu acho... E vai passar. Né. Eu suspeito que passe. Ah, e aí é só seguir reto aqui. A gente chega lá. Beleza. Problema não. E eu também espero, né, que essas cisternas aqui... Sirvam para isso que a gente quer. Vambora. Uma é bem grande. A outra é normal. E vamos embora. Eu acho que vai dar bom, hein. Acho que vai dar bom. Eu só quero ver a hora que chegar aqui, hein. Chegar agora. Nós vamos pegar uma estradinha meio complicada. Até já vamos ativar aqui o... 4x4. Eita. E não é uma estrada complicada. É uma água. Isso sim. Ah, é gelo. Congeladaço, hein. Olha só. Que viagem. Ah, de boa. Tranquilo. Eu acho que não quebra, não. Tá. Agora nós pegamos um lamaçal, hein. Agora nós vamos pegar um lamaçal aqui. Uhum. É o de se esperar. Aí aqui é água congelada de novo, né. É. Água congelada de novo. Cara, muito maneiro essa parte aqui. Opa. Olha ali, ó. Rachando gelo, é isso mesmo? Tá rachando gelo? Nossa, a cisterninha tá vindo pendurada, hein. Deixa eu virar a câmera aqui. Uhum, rapaz. Apaguei o motor aí. A cisterna tá vindo... Chega ser engraçado, mas ela tá vindo pendurada. Coitada. Ó. Ó a facilidade. Agora tá passando fácil. Vambora. Tá também com o outro lá, né. Mas ele não tá nem empurrando ainda. Vambora. Agora complicou. Mas com o outro empurrando atrás não dá nada, não. Opa. Vamos, vamos, vamos. Vamos embora, tio. Empurra aí que tem que conseguir. Isso aqui tá muito fácil ainda. Isto. Cara, o que acontece se eu desligar o outro motor lá? Eu acho que se eu desligar o motor eu paro, né. Vamos ver? É, aí eu atolo, ó. Aí eu realmente atolo. Aí com o outro vem empurrando atrás a gente desatola. É muito pesado o... Nossa, e ele tá tracionado só na de trás lá, ó. Não tá parecendo que tá... Ui. Não tá parecendo que tá puxando pela frente. Aí. Virou bem, hein. Vamos, filho. Vamos embora, vamos embora. Vamos, vamos lá. Que o atoleiro aqui tá que tá, hein. Será? Ele não ligou o 4x4 lá, né. Que coisa. Então também, pelo menos, nem precisou. Tamo indo bem pra caramba aqui. Podia ser um pouquinho mais rápido, né. Porque... A gente tá com dois monstros aqui, né. Ó, só espero que aquela cisterna ali se viva pro combustível, né. Se não, lascou. Se bem que eu tô com uma de 2 mil litros ali atrás. Tão danada. Vou ver se isso vai servir pra alguma coisa essa daqui. Se não, eu vou só puxando o outro mesmo. Tô chegando aqui onde tá a seta. E ela tá lá do outro lado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou soltar esse aqui. Vou me aproximar só com esse cara. Pra ver como é que é a pegada do negócio. Vamos ver? Gerenciamento de carga. Acho que era aqui mesmo que eu tinha que pegar, ó. Ah, não. Carregaram. Opa. Peraí, peraí. Ah, rapaziada. Olha como é que era o carregamento. Puts. Carregamento é daquele jeito ali. Ou seja, eu tinha que ter trazido... Um outro tipo de reboque. Então entrega de combustível é assim. Tá bom, eu não sabia. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos trocar então o nosso reboque aqui. Não é a cisterna que a gente precisa. Eu cheguei aqui. Vou fazer a troca, tá? É... Fazer a troca não. Vou fazer... Negócio aqui pra colocar então os nossos dois de combustível aqui. Passou um mês. Pronto. Já estamos carregados com dois de combustível. E outra coisa. Eu vou levar aquele outro... Aquela outra caminhoneta junto. Por quê? Porque a gente já vai entregar as vigas de metal. Só precisa entregar uma. E tem uma loja de implementos exatamente no local. A gente pega as vigas de metal. Então a gente aproveita e já passa lá. E já faz tudo essa parte. Aí só vai faltar a entrega dos tijolos. Né? Então é assim. Embarpada. Vamos já pegar aqui, ó. Eu vou fazer o engate atrás mesmo. Tá? Por que atrás? Porque vai ser melhor. Então vamos lá. Engatou. Puxa um pouquinho, né? Eita! Aí, beleza. Estamos pra fazer essa entrega. E vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. A entrega é lá em cima, ó. Tá vendo? E as vigas de metal são aqui, ó. Então é barbada, manos. Barbada. Nós envolvimos por aqui. Seguimos esse caminho de água congelada. Será que isso aqui é congelado? Será que dá pra passar por aqui? Cara, vou aproveitar e vou dar uma olhada. E se for congelado, a gente passa ali pelo meio. Se não for, eu refaço... Se for congelado, eu refaço essa rota toda aqui. E a gente se dá bem. Se não, a gente pega... Eita, nós. Peraí, 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 peraí. É, eu vou ter que fazer essa outra volta aqui. Eu acho que é água congelada mesmo, hein? Tá, tudo bem. Vamos marcando aqui. Não tem muito o que fazer. Vem pra cá. Beleza. Chega aqui e sobe. Passa por aqui. Já vem pra cá pra gente pegar as vigas. Eu vou entregar esses dois ao mesmo tempo. Aí, ó. Tá. Eu vou entregar ao mesmo tempo esses dois. Senão, né, não vale a pena. Deixa eu fazer amanhecer aqui. Porque tá escurecendo. Fica chato de jogar. Perfeito. Amanhecendo. Eita, desengatei lá sem querer. Ahn... Nem, 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 nem. Ahn... Aqui. Beleza. Então, pronto de novo. Partiu. Vambora. Levando essas duas aqui. E lá eu pego o outro pro... Nossa senhora, vem aqui empurrando. Botar no Hzinho aqui que a gente anda com um consumo melhor de combustível. E vambora. Ó, aqui é a parte da água. Eu não sei se ela tá congelada ou não. Mas nós vamos descobrir. Eu acho que não está congelada, ó. Não, não tá congelada essa água aqui. Passando por dentro da água com as brapa, hein. Ok. Vamos botar aqui. Ó. Normal. Beleza. Cara, o que tá indo isso? Aqui vai serendo. Então, essa água não é congelada. Então, nem adianta eu tentar ir pra aquele lado lá que não vai dar certo. É, ó. Então, eu vou ter que vir por aqui mesmo, pelo caminho normal. Com o outro monstro empurrando a gente ali. Ó, já empurrou. Viram? É a diferença de vir com duas caminhonetas. O bicho vem empurrando. Porque com uma só ali ia ser complicado, hein. Tem que pegar uma velocidade aqui mais alta. Ih, aqui vai complicar minha vida. Será que passou? É, passou, passou. Tô com ela nos trinco ali ainda. Vamos lá. Cara. Explorando a neve aqui, hein, véi. Aí sim. Só que a outra também se complicou um pouco agora, hein. Nossa senhora. Tá. Ainda bem que ela tá bem grudada comigo. Ih. Travou porque... Olha lá, capotou. Capotou legal. E não vai desvirar assim não, hein. Tá. É, aqui. Ela lá virou. Desengata. Vamos trocar de veículo lá, mas eu acho que essa daqui... Ah, essa daqui funciona. Assim eu posso desvirar ela. Ainda bem... Opa! Botei o gancho no lugar errado. Aqui, ó. Ainda bem que essa daqui eu botei esse tipo de gancho. Uh, carambola. Que aí fica mais fácil. Opa. Engatar. Ah, já tá engatado. Desvira aí. Nossa. Não quis desvirar isso mesmo. Em vez de tentar desvirar ela... Jogou mais ainda pro lado. Vira. Vira a câmera. Ah. Engata ali. Puxa. Aí, 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 aí. Isso, 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 isso. Pra vocês verem a dificuldade que se passa aqui, hein. E agora se eu botar desse aqui pra lá... Acho que deve ser o suficiente pra desvirar. Desvirou. Beleza. Já liga o... Monstrango aí. Faz a volta. Perfeito. Tá bom. Estamos muito perto, na real. Mas tá ótimo. Deixa aqui nozinho. Vamos trocar de novo pro nosso... Outro veículo ali. Vamos engatar de novo e vamos... Continuar, né? Seguir em frente. Ué. Aí, que deu ruim. Ah, acho que eu vou ter que ir um pouquinho pra frente, né? Agora deve dar pra pegar. Ué. Eu não estou conseguindo pegar aquele lá. Uma coisa errada aqui? É, aqui se engatou, ó. Mas aí, ele desengatou. Por quê? Não tá deixando... Ele não tá deixando pegar em lugar algum. Aqui, pegou. O que que lá não tá deixando? Será que bugou a carga? É isso mesmo? Hum... Acho que bugou, hein? Desengata o implemento. Engata o implemento. Cara, ele deixa conectar em todo o resto. Pronto. Se não vai de um jeito, vai de outro. Engatamos na caminhoneta mesmo. É o jeito. A gente se vira como pode. E vamos indo. Só temos que tomar cuidado agora pra não capotar, né? A legura mais aberta aqui. Cara, é... É... É tensa a situação aqui. Tá, mas com aqueles rodão agora, ela vem. Ela não vai capotar fácil assim, não. Vamos lá. Vamos embora, vamos seguir. Não, 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 não. De novo, não. Isso aí. E vem empurrando a carga. É pra isso que a gente tá com ela também, hein? Show. Perfeito. Atravessando o Alasca, rapaziada. Vamos embora. Aqui eu acho que era uma entrega, né? Não? Não. Ai, 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 ai. Nossa. Ué, o que aconteceu? Nossa. Ah, claro. Ela tá engatada em outro lugar lá. Ai, eu grudei no poste, mano. Que isso? Nossa Senhora. Todo errado. Agora, agora eu fiz todo errado no bagulho. Tá. Vou ter que trocar de carro de novo. É, tá complicado. É, rapaziada. Era pra ser um troço mais fácil, hein? Tá, e agora? Como é que eu saio dessa? Tem que me engatar numa árvore aqui do lado. E me puxar. Ah, sério? Derrupei a árvore. Será que você consegue derrubar essa daqui também? Irro. É. Beleza. Consegui. Show de bola. Troca de novo. Será que agora eu consigo botar aqui? Cara, ó. Consegui. Beleza. Agora foi direitinho. Vambora. Vamos nessa. Segui nosso rumo. Pra fazer essas duas entregas de uma vez só. Cheguei numa partezinha aqui que pode ser meia tensa. Olha só. Ainda bem que eu tô com dois trator aqui, praticamente. Ah, se bem que passou fácil, fácil. Nossa, essa outra vem querendo subir em cima dos containers lá. Ai, ai, ai. É, subi nas pedras. Ai, alá. Subiu em cima mesmo. É que subir embaixo também é difícil, né? Nossa. Vai virar. Olha aquilo lá. Ah, solta aí. Aquilo ali foi muito sem noção. Vai embora. Vai embora. Vamos lá. Isso aí. Ih. Travei? Não. Destravou. Tá. Agora, de qualquer jeito, eu preciso lá destravar aquela outra lá que se matou sozinho. Cara, muito louco, velho. Do nada... Ela quis subir onde não devia. Ainda bem que nós temos um gancho aqui bem bom pra isso. Vai. É maior que eu não chego em lugar algum aqui, né? Ah, já desvirou. Desvira. Pronto. Na reverso aqui. É aí. Bora pra frente. Ok. Talvez ela esteja fazendo essas coisas porque ela tá com o AWD ativado, sabe? Sem o AWD ativado... E pode ser que melhore a situação. Troca de novo. Deixar só dessa daqui ativada. Cadê o nosso gancho lá? Agatou. Vambora. Pode ser que agora ela não suba. Só empurre mesmo. Ah, nós temos que ir pra aquele lado lá. Nossa, aqui a curva vai ter que ser bem feita. Eita, deu um lagzinho. Cara, tô chegando umas partezinhas meia tensas aqui, hein? Eu não tava esperando por isso, não. Ah, tá. Aqui é só pedra e água. Aqui vai andar frouxo. Aqui até vou botar no H. Eita. Não preciso de tanta potência assim. Agora aqui sim. Aqui, vamos voltar pro automático normal. É. Realmente eu não preciso do AWD ativado lá. Só nessa daqui já tá bom. Senão vai dar muito problema. Galera, cheguei numa parte aqui de pura água aqui no negócio, hein? Agora eu quero ver. E outra, né? Tô ficando sem combustível. Tô com 17 litros só. E o bichinho gasta pra caramba essa caminhoneta aqui, hein? É, eu não tava esperando que gastasse tanto assim. Mas acho que a gente se ferrou no gasto. Não sei se não eu não vou precisar reabastecer. Ainda bem que eu acho que naquela outra ali eu tenho combustível soprando. Aí eu consigo abastecer. Ó, chegamos no vermelho. Tamo no limite da carga. Da carga é bom, né? Tamo no limite do combustível. Tamo lascado. Lascado. Ai, ai, ai. E agora? Vamos lá. Bom, pelo menos a gente tá chegando no ponto pra pegar as vigas. Já é um bom começo. É um bom começo pro fim. Porque, ai, 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 11 litros. Ei, vai dar ruim. Nós vamos ficar sem combustível. Mas eu acho que dá pra passar o combustível do outro pra essa daqui. Que bem que eu também acho que eu tenho tanques de combustível reserva naquela lá, né? Tá bem que eu trouxe ela junto. Quatro litros de combustível. Acabou o nosso combustível. Acabou. Vamos ver se eu consigo transferir um combustível pra cá. Deixa eu desligar o motor. Ah, olha aqui, ó. Repararam, ó. Tanque de combustível. Hum, não consigo reparar nada. Tá. Fazer o seguinte. Como esse motor tá desligado aqui. Deixa eu trocar pra outra. Vamos botar ela do lado ali. Pra ver se eu consigo passar um pouco de combustível pra aquela dali. Porque esse não ferrou. Opa. Vem aqui. Tá. Reabastecer e reparar. Primeira de coisa. Nossa, olha essa suspensão dessa daqui. Eu não tenho reparo, né? Ah, agora eu reparei, ó. Deixa eu ver. Acho que só foi isso, né? Tá. Motor. Beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui. Reabastecer. Não, eu quero reabaste... Não, é essa daqui mesmo. Tá. Ok. Acho que a gente reabasteceu ela bonito. Deixa eu dar uma... Deixa eu trocar ela aqui rapidinho só pra ter certeza. Ih, rapaz, irei. Acho que eu queria reabastecer aqui. Vamos. Ah, eu tô dividindo a litragem. Tá. 50 litros tá bom. E o outro ficou com quanto? Deixa eu ver. Ah, tem bastante. Ah, não. Serviu. Agora... Pera aí. Eu acho que na verdade... Ah, é. Tá certo. Eu tenho que botar o implemento aqui. Pra poder pegar as vigas ali. Aqui. Implemento... São quantas vigas? Vigas de metal? Uma só. Nossa, nem precisa ser um implemento tão grande. A forma de batedor. Essa daqui já serve. Beleza. Fica um pouco alto. Dá nada, não. Não. Opa. Aí. Fazendo a volta. Será que faz a volta? Não. Não tem problema. Dá a rézinha aqui. Deixa eu ir. Aí. Beleza. Vigas de metal. Vigas de metal. É isso aí. Colocamos as vigas de metal. Porque se precisamos entregar uma mesmo, então tá tudo certo. Agora vamos tirar daqui. Beleza. Vai indo, vai indo. Eu vou inverter agora. Eu vou levar as vigas de metal primeiro. Elas são pesadas. E a nossa outra caminhoneta vai em segundo. Aí. Ok. Vamos trocar. Desativo aqui. Por enquanto, né? Ok. Fechou. Gata. Fazer a voltinha. Ah, vou derrubar isso aqui. Eu derrubei, mas eu acho que eu não passei, né? Eita. Isso que eu não tava querendo fazer. Vambora. Fecheira. Perfeito. Aí. Freia. Neutro. Aqui. Deixa no ar. Troca de novo. Agora a gente pega... Ah, tá. A gente pega e engata aqui. No meio. Ótimo. Já tamo no meio. Deu bem certo. É isso aí que eu precisava. Partiu. Fazer a nossa entrega dupla, então. E agora vai ser barbado. Já deixei a outra. A outra eu deixei tracionada nas quatro mesmo. Não deixei que nessa daqui que veio só na... Nas duas traseiras. Porque ela atola um pouquinho mais fácil. Então, já deixei assim. Vamos vir aqui. Já ativo. 4x4, 10. Vamos embora. Só não posso virar a carga. Tem que tomar cuidado lá atrás. Ah, não vai virar a carga, não. Eu acho que é pra cá, né? Meio perdido, na real. É, não. A seta tá apontando pra cá. Aqui é a entrega, tá certo? Vamos lá. Já ia ter deixado até com um pouquinho mais de distância, na real. Aqui parece que tá empurrando muito o carro da frente. Opa, ali parece que vai ficar um pouco apertado. Deixa eu dar uma olhada no mapa, que eu tô numa dúvida sobre a entrega, rapaziada. Vamos ver... É, não. É só ir reto por aqui mesmo. Tá. É só continuar seguindo aqui, mas eu vou afastar um pouco. E, cara, tá empurrando muito o carro da frente. Aí. Qualquer coisa... Eu aproximo puxando no guincho. Agora vai ficar bom. Tava empurrando demais mesmo. Quando na verdade nem tava empurrando. O problema é que a dianteira tá muito levantada nesse cara daqui. Pesou demais aqui na traseira. Aí isso acontece, mas não dá nada não. Tá. Agora eu preciso... Cara, eu preciso seguir pra onde? Eita. Era pro outro lado lá. Tá, vamos fazer a volta então. Entrando na água mesmo. Tá na reduzida aqui. Opa. Vai bater lá. Tenho certeza se vai bater ou não. Cara, faz bem a volta aí. Bota esses pneuzinhos no chão. E eu fiquei tonto agora de tanto que eu girei a tela. Beleza. E aí. Tá, o outro tá junto ali. Beleza. Tá de boa. Vai indo. Isso aí. Deu certo. Passamos. Volta o normal aí. Acelera. Cheguei pra fazer a primeira entrega então. Deixa eu desengatar o primeiro veículo. Vamos só gerenciar a carga aqui pra fazer essa entrega. Beleza. Foi entregue. Deixa eu tirar ele daqui. Vamos passar ele aqui pro fundo mesmo. Só pra poder entregar a próxima. Fechou. Vamos trocar agora. Que tá longe. Vou ter que trocar pelo mapa. Não acredito nisso. É uma distância insignificante. E mesmo assim ele mostra que tá longe pra fazer a troca. Pra entender, né? Vamos lá. Isso aí, ó. Chegamos. Fizemos. Entregamos. Isto mesmo. Pronto. Só falta os tijolos. O resto tudo foi entregue. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem o like e assistem as notificações. Valeu e até o próximo. Tchau.